Todo mundo tem um Deus Que existe em acreditar Todo mundo tem um Deus Que existe em acreditar O Deus do Sol, o Deus da Guerra Quebrada, ilude e se salvar Se ninguém gosta do diabo Por que existe em acreditar? Se ninguém gosta do diabo, baby Porque existe em acreditar Que com Deus a própria alma O Deus pode te ajudar A gente anda pelas ruas O vai daqui, corre pra lá É, a gente anda pelas ruas O vai daqui, corre pra lá Que me dar as costas pra injustiça E sempre tem com quem contar Com o Deus do Sol, com o Deus da Lua Com o Deus do amor, com o Deus da Terra Com o Deus do amor, com o Deus da Terra O Deus tomou, capita o mundo Fonte o sã, o Deus das trevas Fonte o sã, o Deus das trevas Fonte o sã 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 Fonte o sã